A Paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos, estou de volta com o auxílio bíblico para a Escola Dominical. Estudaremos hoje a lição de número 5, que tem o tema Paz de Deus, Antídoto contra as Inimizades. Se estes vídeos têm edificado a sua vida espiritual, não deixe de dar um like abaixo deste vídeo e nos ajude a compartilhar a Palavra de Deus. Se inscreva no canal que edifica a sua vida e receba toda semana um vídeo com as nossas lições bíblicas. Que Deus te abençoe, sejam bem-vindos. Meus amados e queridos irmãos, a lição de hoje nos traz um assunto de grande importância, quando vamos tratar a paz como característica do fruto do Espírito e, em contradição a Cristo, a inimizade. Pois nós vamos aprender que só em Jesus Cristo temos a paz verdadeira. É isso mesmo. Não estamos falando da paz que o mundo oferece. É muito diferente esta paz que o mundo oferece. Nós estamos falando de uma paz que excede todo entendimento. Uma paz com Deus, que mesmo em um mundo cheio de guerras e conflitos, como vivemos nos dias atuais, isto é patente aos nossos olhos. Podemos afirmar que, em Jesus Cristo, vivemos em paz. A verdadeira paz, ela resulta da fé em Deus, porque somente Ele incorpora todas as características da paz. E para encontrar a paz do Espírito e a paz com os outros, você precisa encontrar a fé com Deus. Aleluia! Esta paz em que a Palavra de Deus nos refere e que podemos só encontrar em Jesus, ela só é durável, ela é durável porque ela não se altera com as lutas e tribulações que vivemos em nossas vidas. Esta paz que Deus nos concede, ela não tem, não sofre nenhuma alteração com as dificuldades que vivemos na vida, porque ela não se confunde com fases transitórias, transitórias de euforia, que experimentamos muitas vezes por ocasião, por exemplo, da recuperação da saúde ou da realização de um bom negócio. Não! A paz que Deus nos concede é uma paz interior dada através de Jesus Cristo, quando nós temos um encontro com o encontro com Ele. Esta paz nós recebemos de Cristo. Amados, como que podemos de fato definir paz? Há paz como um estado de tranquilidade e quietude interior que não depende das circunstâncias eternas para vivê-la. A palavra paz vem do grego eirene e se refere à unidade e harmonia. Embora vivemos em uma sociedade onde a sociedade onde a violência está patente aos nossos olhos, nós saímos às ruas já desconfiados, porém, amados irmãos, a pessoa, a pessoa que quer viver uma verdadeira paz com Deus, precisa entregar a sua vida a Jesus Cristo. Quando nós falamos de paz com Deus, a pergunta é como podemos estar em paz com Deus. Ora, irmãos, só existe uma maneira para estarmos em paz com o nosso Criador. E qual é esta maneira? É mediante a nossa justificação em Jesus Cristo. A justificação, ela ocorre quando nós, pela fé, recebemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Aleluia! Então somos declarados justos diante de Deus, aos olhos de Deus, através do precioso do sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ou seja, quando recebemos a Jesus, a inimizade que havia entre nós e Deus é desfeita. É disto que Paulo vai tratar na leitura bíblica em classe, que está no livro, na epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos 11 a 17. Olha o que Paulo diz. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentios na carne e chamados em circuncisão, pelos que, na carne, se chamam circuncisão feita pela mão dos homens, que, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos consertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, glória a Deus, agora, em Cristo Jesus, a vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegasteis perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, israelitas e gentios. Ele fez um, e derribando a parede da separação, de separação que estava no meio, na sua carne, fez a inimizade. Isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem fazendo a paz e, pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Aleluia! Amados irmãos, quando falamos da inimizade, a palavra inimizade, ela vem do vocábulo grego e pode identificar pelo menos três tipos de inimizade. Porém, antes, nós vamos ressaltar que a inimizade, ela nasce no momento em que o homem peca contra Deus, lá no Jardim do Éden, lá no princípio de todas as coisas. Logo, nós veremos, escatologicamente, uma oposição ferrenha entre o homem e Jesus. Gênesis capítulo 3, versículo 15. A inimizade não é apenas um sentimento de ódio contra alguém, e sim contra tudo aquilo que é bom e perfeito. Lembre-se disto. Então, a definição de inimizade descreve um sentido de oposição que se dá entre o bem e o mal. E, bíblicamente falando, os que são aliciados pelo mal constituem ser inimigos de Deus. Tiago, capítulo 4, verso 4. Pela formação da palavra inimigo, logo se pode perceber o seu grande aspecto negativo. Do latim, a palavra inimigo é inimis, inimico. O in aponta para não. Amicos quer dizer amigo. Deprende-se, então, de que inimigo quer dizer não amigo. Alguém adverso, contrário e hostil. Frente ao conceito descrito aqui, nós podemos dizer que a inimizade, ela se processa no campo da rivalidade, do ressentimento, de ideias e ações maléficas para com o próximo. Então, veja bem, no hebraico existem algumas palavras que são usadas para descrever um inimigo. Como, por exemplo, a primeira é A, A-R, que descreve um inimigo que está acordado. Como adversário, essa palavra aparece como pisar. E o inimigo que odeia é chamado de sani. No grego, a palavra para inimigo é ectorós, como está no tópico 2 da nossa preciosa lição. Então, no grego, a palavra inimizade, ela serve para identificar três tipos de inimizade. Quais são elas? Primeiro, inimizade para com Deus. Segundo, inimizade entre as pessoas. E terceiro, hostilidade entre grupos e pessoas. Como já lemos a princípio que Paulo está escrevendo aos efégios, ele está dizendo desta hostilidade entre grupos e pessoas. Por exemplo, ele se refere entre o povo de Israel e os gentios. Essa rivalidade nós podemos perceber, por exemplo, em Atos capítulo 10. Quando Deus começa a falar com Pedro para que ele pregasse o evangelho na casa de Cornélio, nós vamos perceber que quando Pedro entra na casa de Cornélio, a primeira coisa que ele fala é, olha, não é conveniente a mim estar aqui. Eu não entro em casa de íntios. É como que ele quisesse dizer assim. Eu faço acepção de pessoas. Mas Pedro diz, Deus não faz acepção de pessoas. Então, Pedro aprendeu uma lição com Deus, né? Então, veja, irmãos, que esse tipo de inimizade é escrita pela palavra do Senhor. O apóstolo Paulo apresenta em Gálatas, por exemplo, a inimizade, as contendas e as disputas com obras da carne. Disputas com obras da carne. A inimizade, ela é denominada pelo ódio, dominada pelo ódio, e o seu objetivo é sempre o de prejudicar, amados irmãos. Nós vemos já no primeiro homicídio que acontece, em Gênesis 4, em relação a Caim e Abel, ali nós vemos o ódio que Caim tomou de Abel, porque Deus recebeu o seu sacrifício. Os que vivem na prática da inimizade, inclusive contra o povo de Deus, segundo a palavra do Senhor, serão punidos. E este castigo seria feito ou baseado segundo a lei da semeadora, amados irmãos. Ora, amados, nós precisamos identificar. E como agora cristão, como servo de Cristo, nós temos a paz em nosso coração, qual seria o nosso comportamento? Ora, o comportamento do cristão, fora da esfera congregacional, é uma prova clara que o Espírito Santo de Deus trabalha na vida dele. O cristão, ele precisa se alegrar sempre na esperança, diante de tudo aquilo que Deus lhe tem feito e prometido. Sempre viver em oração e suportar as provações. A Bíblia diz que o cristão, ele deve ser hospitaleiro e suprir as necessidades dos outros, manifestando uma atitude de abençoar os outros e orar pelos que os perseguem sempre. Pedro chega a dizer em sua carta que para isso fomos chamados. Fomos chamados para abençoar. Aleluia! Quando um crente demonstra alegria para com aqueles que estão alegres, é sinal de que ele já tem domínio próprio e muita maturidade. A harmonia deve ser um marco na vida dos crentes. Ela faz com que a competição egoística não se nomeie no meio deles. Não há, não existe busca por coisas grandiosas. Antes, a simplicidade os domina. Sendo assim, não são convencidos e acomodam-se as coisas simples. Então, o cristão, ele deve ter um comportamento totalmente diferente diante dos seus inimigos. Jesus ensinou, se o teu inimigo te pedir água, dá-lhe de beber. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Quando seus inimigos se encontrarem em dificuldades, Ora, amados, o cristão deve tratá-los bem. Assim, estarão amontoando bravas sobre suas cabeças. Diante dessa delicadeza, eles, os inimigos, ficarão envergonhados. Glória a Deus! Então, nessa competição, o cristão nunca deve perder para o mal, mas, com o bem, ele deve vencer a tudo e a todos. Glória a Jesus! E lembre-se que eu e você possamos ser um pregoeiro da paz de Cristo, seja na igreja ou fora dela. Sabemos que esta paz, mesmo em meio às adversidades, podemos ter paz, pois é uma quietude interior que vem somente de Deus. Que Deus te abençoe e até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti